Olá Capricorniano, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Liliane Matoso, a criadora do Tarot Quântico. Essas são as previsões para todas as pessoas do seu signo neste mês de dezembro de 2022. Então vamos lá que eu vou embaralhar. Eu vou pedir agora para o Tarot Quântico que me dê as previsões para todas as pessoas do signo de Capricórnio neste mês de dezembro de 2022. E aproveita agora que eu estou embaralhando, curte o meu vídeo. Se for a sua primeira vez, aproveita e se inscreve no canal. Agora ainda, nesse finalzinho de ano, eu vou colocar os vídeos de 2023 para cada um dos signos. Vale a pena você tocar aí na sinetinha também, para que você receba as notificações. Vamos lá, Tarot. Quero as previsões de dezembro dos Capricornianos. Assista até o final, hein, que eu vou tirar depois sobre a sua vida amorosa, sua vida profissional, sobre uma mensagem do Tarot. Bom, e lógico, assista também os vídeos das previsões do seu signo ascendente, da sua rua, para que você tenha aí uma visão mais completa. Vamos lá, Tarot. Quero as previsões do mês de dezembro para os Capricornianos. Já essas três cartas, para você eu tenho a Lua, o Enforcado e a Morte. Então, vamos lá. Você entra nesse mês de dezembro extremamente cansado. Eu acho que você sente, só lembrar do que eu estou falando, você sente uma conexão, uma energia intensa, negativa, que talvez venha do seu trabalho, venha da relação familiar, venha aí das coisas que estão acontecendo no coletivo. Tem alguma coisa, uma energia que está realmente te cansando, parece que está te atrapalhando, que faz até você se sentir mais fechado, mais recluso. Isso está acontecendo para que você possa observar aonde você está fazendo alguma coisa que realmente te atrapalha, interfere, que te incomoda. Vamos dizer assim, é para que cada um de vocês perceba o que está acontecendo na sua vida que te traz sofrimento e realmente te atrapalha, sabe? Aquilo que faz com que você gaste a sua energia, gaste o seu tempo, toque os seus pensamentos, que é algo negativo, que não tem mais sentido de você continuar neste processo. Por quê? Porque a Carta da Morte fala que neste mês você tem uma força muito grande para você fazer as modificações, as transformações, deixar para trás essas coisas que estão te atrapalhando, que estão te fazendo mal, que realmente aí não fazem mais sentido. Eu acho que todos os capricornianos vão pensar muito sobre os setores da vida, essas situações. Eu tenho certeza que você sabe o que é. Então, para alguns, tem a ver aí com o profissional, com aquilo que faz. Para outros, tem a ver com relação amorosa, situações da família. Cada um de vocês tem um ponto que já faz tempo que vem te trazendo essas emoções negativas, esses problemas, essa energia que não serve mais. Então, é legal você perceber. Isso vai estar muito forte, muito em foco. Você sabe do que eu estou falando. E você entender que isso, essa percepção, ela é muito importante para que você literalmente acabe com esse símbolo. Ela chega. A partir de agora, eu vou viver a minha vida para mim. Eu vou agir de uma forma diferente. Eu vou seguir um caminho diferente. Você vai ter essa vontade. Aliás, com essa entrada do ano novo, já no final do mês de dezembro, você entra nessa energia de começar a novo. Quero seguir um novo caminho nisso aqui que está pegando. E muitos de vocês vão passar por uma libertação muito grande desses processos emocionais que vêm aí há muito tempo. Então, para cada um, existe aí uma forma de passar por essa liberação. Eu te aconselho a observar, a trabalhar e limpar e liberar. Inclusive, aqui no meu canal, eu tenho várias meditações guiadas aí abertas no canal que trabalham com esses processos. Cada uma tem um trabalho aí. Seja amoroso, seja relações do passado, seja profissional, energia da casa. Dá uma olhada e faz essas meditações para te ajudar nisso daqui, ok? Agora eu vou embaralhar um outro tarot. Ver sobre primeiro o seu profissional, depois o amoroso e depois uma mensagem. Inclusive, se você gosta do tarot, desse segundo tarot que eu vou tirar, que as pessoas gostam muito, é o tarot do Osho. Aqui embaixo no vídeo eu deixei um link, se você quiser adquirir ele pela Amazon, tá? Ali fica fácil de achar. É só perguntar muito. Aí eu coloquei. Então vamos lá. Eu quero entender um pouquinho mais do profissional. As previsões do profissional para os capricornianos neste mês de dezembro. Quero essa carta aqui. Olha que interessante. A carta da consciência. Ou seja, você vai saber como agir no seu profissional. Então se você é um capricorniano que faz aí alguma coisa que você não gosta mais, que não faz mais sentido para você no profissional, olha aí a sua mente clareando, a sua alma te trazendo exatamente aquilo que você precisa. A resposta é se sim ou não, né? Se eu devo mudar, se eu devo continuar. E se você tiver que continuar, o que você tem que fazer para atingir os seus objetivos? Se libertar daquilo que te atrapalha, de repente aí acabar com o ciclo negativo financeiro, para você se libertar da energia negativa do trabalho, das pessoas. É muito interessante. Essa carta, ela fala que você vai ter a percepção, a consciência. Inclusive, é muito importante que cada um de vocês pense muito sobre a sua vida profissional. Para quem está bem, é legal você pegar esse momento e pensar nos seus projetos. O que você quer para você para o ano que vem? Por quê? Porque você tem a carta da mudança de ciclo, final de um ciclo, começo de um novo. E a carta da morte, ela é muito positiva no próximo, no próximo caminho, no próximo passo. Então, para todos vocês, é importante pensar sobre esse profissional, sobre esse financeiro, colocar metas, definir aquilo que você vai resolver, definir aí os objetivos que você quer seguir. às vezes até buscar mais informações, perceber como você se sente e mudar a sua relação com o seu profissional, mudar a sua relação com o financeiro, ver o que vai ser importante para você, para você se sentir realizado, feliz, pleno, no teu profissional, no teu financeiro. Por quê? Porque quando essa carta sai, e ela está aqui junto com essas outras cartas, ela está mostrando que chegou um momento de você atingir um novo patamar na sua vida financeira e profissional. E para você atingir esse novo patamar, você precisa se questionar, se observar, se libertar dos bloqueios, sejam eles internos e externos, e programar, projetar mesmo aonde você quer chegar. É aquele período que a gente tem que colocar metas e desafios, porque certamente você terá toda a energia já no final do mês mesmo, para direcionar esses novos projetos no seu âmbito profissional. E aí o que acontece? Novo ano, novo ciclo, novo ciclo favorável, você tem uma capacidade enorme de atingir os seus objetivos. Então vale a pena você dar um foco nesse sentido. Agora eu vou pegar uma carta para o amoroso. Vamos entender um pouquinho mais aí da vida amorosa dos capricornianos em dezembro. A mente. A mente fala o seguinte, então eu vou dividir você aí, vocês em tipos de relacionamentos, tá? Primeiro eu vou dar uma mensagem geral e depois eu vou dividir aí em quem tem e quem não tem relação. Bom, a carta da mente quando ela sai, ela vai falar muito com essas duas cartas que aparecem aqui. Pode ter certeza que os grandes problemas que acontecem na sua vida amorosa ou o problema que você está vivenciando hoje, ele é menor do que você imagina, do que você sente. Os problemas são gerados pela mente. Então você pode estar apegado às situações do passado, certamente está. você está com medo de repetir padrões negativos que você já viveu do passado, você está em processos de autoproteção, você está analisando muito e sentindo pouco. Talvez você analise a si mesmo, pense sobre si mesmo de uma forma negativa que não leva a nada. Talvez o que você anda pensando sobre as outras pessoas, sobre a outra pessoa, não seja real, seja fruto da sua mente. Então eu sei que você vai se encaixar em uma dessas frases. E para todo mundo, quando a carta da mente aparece, ela fala o seguinte, o que está atrapalhando ou o que está criando a situação que você vive hoje na sua vida amorosa é a sua mente. Então se você é um capricorniano que está sem relacionamento, olha, a sua mente te atrapalha, a sua mente faz com que você esteja preso às situações negativas do passado, faz com que você sofra. Inclusive quando você conhece alguém ela já faz com que você tenha atitudes ou pense sobre a situação sobre o outro de uma forma condicionada. A gente fala na física quântica, ou seja, baseado em experiências do passado e sistemas de autoproteção que acabam gerando sempre coisas negativas. Então se você está sozinho é hora de você olhar tudo que você tem aí na sua mente nas suas emoções guardadas em você sobre as relações do passado essas percepções negativas sobre amor sobre você sobre o tipo de pessoa que existe aí fora e fazer uma faxina geral. Você usa essa carta da morte para você deixar o passado no passado deixar as coisas onde aconteceram se abrir para um novo. Por quê? se você mudar esse mental que está aí superativo você vai atrair para você uma nova situação na sua vida amorosa. Algo de novo. Então se é um novo relacionamento a pessoa não tem o padrão dos antigos desde que você faça essa observação e essa limpeza que eu te falei. Isso é muito importante. Inclusive se você quiser fazer a leitura das previsões para 2023 para você a leitura pessoal entre em contato aqui pelo WhatsApp e agenda o seu horário porque para quem tem um processo aqui que precisa dessa definição precisa saber o que está atrapalhando essa previsão aí a leitura do tarot quântico da previsão é fundamental agora nesse momento. Se você é um capricorniano que está vivendo um relacionamento que está com problemas é a sua mente que está atrapalhando a resolução e certamente muitos dos problemas do momento atual estão sendo criados pela sua mente talvez seja muito pior na sua mente o que você está passando do que a realidade do que você está vivendo fique muito atento sobre isso e olha uma dica de ouro para você dá uma olhada em tudo que você carrega na sua mente tanto com relação a essa pessoa que está com você como as relações do passado também para você também fica a dica de observar as experiências das relações do passado que te fizeram sofrer o que não foram legais e observar aí o que você ainda está carregando no teu coração no teu peito na sua mente no seu inconsciente porque a limpeza disso tudo promete aí a chance de você resolver o que você precisa nessa relação e se você é um capricorniano que vai falar assim para mim olha Liliane minha relação está ótima ok a carta da mente saiu para você também então observe sua mente observe o que precisa ser trabalhado e liberado observe também as cargas aí dos pensamentos as emoções das vivências do passado que ainda estão vivas em você porque a carta da mente ela fala dos nossos fantasmas internos e muito do nosso inconsciente ou seja aquilo que a gente nem percebe que está lá guardadinho acaba interferindo e afetando então é importante que você faça esse processo também por quê? porque quem observa a mente faz uma modificação mesmo uma liberação das cargas negativas e aceitação da realidade passa por mudanças mudanças são sempre favoráveis principalmente nesse sentido tá bom? e por último uma mensagem para os capricornianos vamos lá possibilidades ou seja a vida está se abrindo com novas possibilidades as coisas que estão acontecendo hoje o que você sente o que você está passando é só para te mostrar que existem muitas outras possibilidades aí nesse setor ou até em alguns setores da sua vida acredite que aquilo que você deixa para trás te dá a chance de viver algo novo e muito melhor e envia de regra para todas as situações da sua vida existem novas possibilidades então está na hora de você realmente olhar e falar assim olha isso aqui eu não quero mais para mim isso aqui não é o que eu quero para mim e se abrir para as possibilidades tenha coragem quando a gente pensa nas previsões de dezembro a gente fala assim mas é o final do ano mas gente é só uma virada logo em seguida vem janeiro o começo do ano então não deixa a sua vida parar não sabe literalmente projeta programa se abre para que você possa viver essas novas possibilidades em todos os setores da sua vida e principalmente naqueles setores que não estão resolvidos por quê? porque a vida continua em movimento e às vezes a gente acaba parando e ficando estagnado porque a gente se prende em pensamentos emoções situações do passado mas o tarot está mostrando que existe aí uma gama de novas possibilidades para você ser feliz nessa situação nesse setor aliás na sua vida no geral então faça as grandes mudanças que você precisa agora inclusive fica uma dica de olho é muito importante que você entre num processo de autoconhecimento não só nesse mês aí nos próximos meses pela frente por quê? porque cada coisa que você observar e aprender em você o resultado será maravilhoso existem novas possibilidades novas energias e afinal de contas essa energia do ano que vem aí pelo regente do carro inclusive se você não assistiu as previsões sobre os regentes previsões para 2023 no meu canal tem pelo tarot tem pela astrologia tem pela numerologia aqui embaixo desse vídeo na descrição eu deixei o link vou deixar também aparecendo aqui no vídeo assista para você entender como será esse ano de 2023 e você poder então fazer essa projeção da sua realização dos setores da sua vida que você vai mexer e vai atingir a prosperidade a felicidade a realização se você não se inscreveu ainda se inscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo compartilhe ele com as pessoas que você gosta tem outros capricornianos aí na sua vida compartilha leva esse direcionamento para eles e obviamente te convido sempre para fazer parte do meu clube de membros nós fazemos trabalhos aí muito profundos num outro nível aqui embaixo tem seja membro clique em seja membro olhe o conteúdo que tem ali olhe as possibilidades faça parte desse grupo seleto e se você gostou dessa previsão gostou do conteúdo e quiser contribuir com o canal pode clicar aqui embaixo em valeu demais e fazer a sua contribuição não deixe de assistir as previsões todos os meses todos os meses para o seu sim eu coloco aqui no canal para que você possa ter um direcionamento e saber como lidar com as situações mês a mês fique com toda a luz do universo gratidão namastê